Olá galera, tudo bem? Voltando à série dos reis franceses, e hoje vou falar de um outro rei merovinjo, lembrando que a gente começou a dinastia merovinja com Clóvis, o rei que a gente inaugurou a série. Hoje eu vou usar um apetrechozinho, deixa eu mostrar pra vocês, pra escrever aqui e falar mais pausadamente e mais didaticamente, porque apesar do feedback positivo, eu me achei muito nervoso e ansioso com o primeiro vídeo. Então, tentei fazer mais pausadamente e espero que vocês gostem. Primeiramente, eu tenho que explicar pra vocês o que seria a dinastia merovinja e a origem do nome merovinjo, que é a primeira dinastia dos francos. Lembra que eu falei que Clóvis era neto de Meroveu, e por isso o nome dinastia merovinja. Aqui, pra vocês entenderem, vem do latim, ó, crinit, estão vendo? Então, crinit significa cabelos curtos, no latim tradicional, no latim antigo. E crinit é mais uma simbologia, porque os romanos tinham cabelos curtos e o clero também. Então, pra se diferenciar dos cabelos curtos, os bárbaros e os merovinjos não cortavam o cabelo. Então, eram cabeludos, como a foto que eu botei do Clóvis lá no feed do Instagram. Eles também se diziam descendentes dos troianos. Não dá pra confirmar muito essas informações, porque são reis muito antigos, né? Mais de 1.500 anos atrás, não tem muitos dados históricos e catalogados sobre a história desses reis. Mas o que é importante vocês saberem, que tinha também a origem do latim medieval, que é outra palavrazinha, ó, merovinge, que significa filhos de meroveu. Meroveu, como eu falei, o avô de Clóvis. Foram 12 reis merovinjos e foram reis que, pra história da França, não tiveram tanta importância. E por quê? Porque tem alguns fatores que explicam isso. Primeiro, que eles entraram pra história da França como os reis preguiçosos, ou os reis que não faziam nada. E, por isso, também, o seu grau de importância na história da França. Tirando Clóvis, só mais um rei, que é o que a gente vai falar hoje, teve uma considerável importância, eu vou chegar lá nele pra falar, e depois o filho dele, da Goberto. Mas, voltando pra explicar pra vocês, o Clóvis, quando morre, deixa quatro filhos. E, naquela época, diferentemente de hoje em dia, quando um rei morria, o seu reino e o seu poder era dividido pelos filhos. Como ele tinha quatro, o seu território franco, que é a antiga Galha, que ele tinha unido e foi muito conhecido por isso, muito falado até hoje por isso, os filhos se dividem. Ou seja, o reino se fragmenta. Quando o reino se fragmenta, obviamente, o poder também se fragmenta. E aí que entra o ser humano, o ego, a vaidade e a ambição do ser humano. E esses filhos de Clóvis começam a disputar poder e território. Com isso, eles dão espaço e abrem brechas pra um grupo muito famoso mais à frente, que são os aristocratas, ou a nobreza. Muitos chamavam também dos prefeitos de palácio ou mordomos. E por que isso? Porque, quando tem a fragmentação do reino, cada príncipe herdeiro ficava com a sua herança. Nada mais é do que uma herança. E ele tinha que fazer alianças com locais, que são esses prefeitos de castelos, prefeitos de palácios, que são membros da aristocracia. Pessoas que tinham condições e que depois vão dar origem à nobreza, né? Aos nobres. Muitos compravam esses títulos. E, claro, isso enfraqueceu o poder real. Por isso, esses reis eram chamados de reis preguiçosos. Essa dinastia ficou famosa na França como os reis que não faziam nada, como eu disse, porque, à medida que diminuiu o poder real, aumenta o poder desses aristocratas, dos duques, dos condos. E eram títulos e concessões que esses príncipes herdeiros davam para os nobres e aristocratas para poder governar. E nada mais é do que política. Treinavam exércitos, controlavam territórios, pagavam, de certa forma, comparando com hoje em dia, impostos nas suas regiões e tinham poder na sua região e faziam parceria com esses príncipes herdeiros. E, a cada sucessão e morte, isso retornava. Então, desses quatro filhos que eu falei para vocês, eu vou escrever aqui para vocês entenderem, o reinado ficou dividido em quatro grandes territórios. A Borgonha, que até hoje tem esse nome. A Provenha, que hoje em dia é a região da Provence, que tem até um campinho da Provence. A Bavária, vou escrever para vocês. A Bavária, junto com a Sudária. Um outro príncipe herdeiro ganhou. Então, Bavária e Sudária. E o outro é a Turinja. Então, o grande reino de Clóvis, Turinja, está vendo? Foi dividido em quatro outros grandes territórios entre seus quatro herdeiros. Não tinha aquela ideia, hoje em dia, que a gente tem, do primeiro filho, do Delfim, assumiu o trono. Isso foi se desenvolvendo, claro, ao longo dos anos. E aí, desses quatro filhos, o mais velho, que se chamava Clotário I, e o apelido era até O Velho, foi o que mais durou, vamos dizer assim, ele conseguiu unir os outros territórios quando os irmãos morreram. Mas, quando morria, e morreu logo em seguida porque era velho, novamente vinha o processo de sucessão. E esse processo de sucessão gerava intriga, gerava, gerava, desculpa, vaidade, ego, conspirações, e isso por muito tempo existiu nas monarquias e em algumas monarquias do mundo ainda existem. Irmão mata irmão, tios matam sobrinhos e assim sucessivamente. E isso fazia, como eu falei, que o poder real ficasse enfraquecido, que os príncipes herdeiros subsequentes ficassem enfraquecidos. Isso perdurou da morte de Clóvis, mais ou menos 511, até 613, quando um rei, que é o que eu vou falar hoje, que se chama Clotère, em francês, e traduzindo para o português é Clotário II, ele conseguiu reunir novamente todo o território da Galha e a França, como a gente imagina hoje em dia, ou perto disso, que é o território da França, e ele conseguiu, através de acordos, chamando a igreja, chamando os aristocratas, ou seja, bispos, duques e condes, para fazer uma reunião e algumas assembleias em Paris para chegarem a um denominador comum e um acordo de paz, de tranquilidade e de felicidade para a nação franca, para o território franco e para o reinado franco. Por isso que ele é o dos 12, junto com Clóvis, ele é o outro rei importante na história, que vai ser pai de Dagoberto. E esse cara, Clotère, ou Clotário II, Clotère II, ou Clotário, traduzindo em português, II, ele vai fazer um edito, ou um édito de Paris, muito importante para a civilização francesa. Tem historiadores que comparam esse édito, ou edito, com a magna carta inglesa. Muitos acham um exagero, mas o importante é saber que esse édito, ou edito, teve 27 cláusulas. E eu vou destacar duas interessantes para vocês. Uma era que proibia os judeus de ocupar cargos reais, ou subordinados do rei. Então, olha como começa já a perseguição, eu estou falando do século VII, 613, a perseguição aos judeus vai surgindo devagarzinho. E o outro, é outra cláusula interessante para as mulheres, é que proibia a mulher de casar sem a intenção dela, ou seja, a mulher não podia casar se o pai determinasse, se ela não quisesse casar, ela podia. Isso foi assegurado no edito de Paris. E com esse edito, a paz reinou novamente na França, através de Clotère II, Clotário II. Ele, percebendo a morte, se aproximando, dois anos mais ou menos antes da morte dele, pensando no filho dele da Goberto, e para assegurar a mesma paz e tranquilidade para o filho, ele lança na cabeça da igreja católica a ideia de poder oriundo dos céus, um poder sagrado, um poder real. É curioso porque a sementinha é a sementinha para o poder vindo de Deus e a substituição daquilo que eu falei mais cedo do filho mais velho herdar o trono e evitar essa fragmentação do poder e do território. Porque vocês sabem, se a gente tem a fragmentação do poder, o poder não está concentrado na mão de uma pessoa só, dá margem para isso tudo que eu falei para vocês, inveja, conspiração, mortes, assassinatos, e você concentrando na mão de um rei que é enviado de Deus na Terra, poder absoluto que vai vir bem mais à frente, você evita tudo isso e concentra na mão de um rei só, porque um poder fragmentado e um reino fragmentado facilita e dispersa o poder, além de facilitar outras pessoas quererem tomar esse poder e guerrear e conspirar, fortalece esse poder real. Uma outra curiosidade para finalizar e falar rapidinho desse filho dele que também não foi muito importante mas relativamente conhecido que é Dagoberto, porque Dagoberto ele é contemporâneo então vamos falar desses dois reis hoje, Clotère que falei mais e Dagoberto rapidinho só para não ficar muito longo para vocês, Dagoberto ele é contemporâneo ao surgimento das vitórias islâmicas no Oriente Médio. Claro que isso mais à frente vai ser importante na história da França e da Europa, teremos capítulos e reis falando sobre isso, mas no momento para Dagoberto não foi tão relevante essas vitórias muçulmanas lá no Oriente Médio. Estava muito distante ele tinha muitos problemas para se preocupar com os irmãos também principalmente porque quando o pai dele Clotère morre Clotário morre ele é um dos herdeiros um dos príncipes herdeiros e vai ter que resolver da mesma forma que os outros resolveram essas disputas de território e a divisão da herança e todo mundo de olho grande. Bom, eu espero que vocês tenham gostado o meu utensíliozinho foi para tentar tornar mais devagar e mais pausadamente compartilhe, curte, comente foi muito legal no outro vídeo espero que vocês continuem gostando tchau 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 tchau